Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e o vídeo de hoje é mostrando as compras que a gente fez na Coreia e a maioria das compras que a gente tem aqui, que a gente comprou, é produtos assim pra pele, né? E tem umas comidinhas assim, mas a maioria foi pra pele e dessa vez a gente não comprou roupa. Essa foi a primeira vez que a gente veio pra Coreia, né? Conheci a Coreia Grinto com meu marido e da próxima vez, futuramente quando eu for com meu marido de novo, eu pretendo comprar roupas também pro meu marido também, né? E, como eu falei pra vocês, a maioria das coisinhas que tem aqui, tipo, não são todas minhas, mas também tem encomendas. Assim, tem muita coisa que eu comprei, mas também tem encomendas. E eu vou começar mostrando esse creminho de mão, né? Que também tem meu e também tem de encomenda. O bom que vem assim, vem bastante, né? É que as compras que a gente fez ou é da The Face Shop ou é do Skin Food. Compramos esse daqui, que é creminho de mão. Além das embalagens lindas, eu acho os produtos da Coreia, nossa, muito bons. Eu gosto muito dos produtos do Japão. Eu acho bons, ótimos também. Daqui eu acho que da Coreia, pra mim, da Coreia, acho que são os melhores. Além das embalagens fofas, né? Esse daqui são cremes de mão, que vem 12, né? Esse daqui, vou deixar aqui do lado. Tem esse daqui, já é da Skin Food, né? Esse aqui, que vem filtro solar 42. Skin Food. Aí tem esse daqui também. Que esse daqui foi encomenda já, né? Esse produtinho aqui. Que é pó também. E, opa, antes de eu mostrar esse daqui, tem que mostrar outra coisa, né? Tem essas máscaras faciais, né? Que é da... dos Simpsons, né? Aqui. Essa máscara facial linda. E vem 10 máscaras, assim. Bem fofinha. Tem... Opa. Esse daqui tem máscara facial também. Que esse daqui é do Mickey. Que é bem fofa, né? Essas máscaras faciais. Eu adoro. Eu sou a doida das máscaras. Opa. Tá cheio aqui. Ah, pessoal. Tem esse produtinho aqui que a gente comprou também. Tem a tampa, que é do Kung Fu Panda, que caiu aqui no chão. Aí tem esse daqui, que isso daqui seria base, né? Aí você abre aqui. Aí tem um espelhinho. Espelhinho aqui, né? Nossa, eu não vou erguer, porque a mesa tá bagunçada aqui. Eu acabei de gravar o vídeo das compras da Disney, então tá aquela bagunça. Aí aqui você abre. E aqui você tira esse papelzinho. Aí você usa. Você passa aqui, você vai passar na pele. Eu adoro essas bases. Tem um da Missha, que eu comprei também. Nossa, eu sou apaixonada por ela. Que vem assim, ó. Vem bem linda, né, pessoal? Assim. Tem a tampa do Kung Fu Panda. Esse daqui que vem três. Tem esse daqui, que é cremes de mão. E vem dois, quatro, seis, oito, dez. Vem dez. Que é do Simpsons, né? Coleção do Simpsons. Esse daqui. Deixa eu ver o que mais. Os brindes eu vou mostrar por último pra vocês. Aí tem esse daqui que a gente comprou também. Seria algas, né? Que a gente... Nossa, eu pelo menos adoro. Sou apaixonada pelas algas. Porque aqui do Japão eu acho gostoso também. Mas da Coreia eu acho muito mais gostoso. Essas algas, né? Que tem no Temac, no Sushi. Que é muito bom. Aí tem... Deixa eu ver. Tem comprinhas aqui. Opa. Tirei aqui. Tá meio bagunçado. Pessoal que tô procurando aqui. Tem essas comprinhas que a gente fez. Que tá aqui dentro. Se comprasse separado... Se eu comprasse só um, por exemplo. Esse produtinho aqui, né? Que ele é... Tune... Não sei pronunciar, pessoal. Tune a base. Esse daqui. Se eu comprasse só um... Por exemplo, em dinheiro... É... Coreano. Ficaria 10 mil wonz. Em dinheiro coreano. Só que se eu comprasse dois... Sairia bem mais barato. Então... Fora que eu ia ganhar mais um, né? Tipo... Se eu comprasse só um, ia ficar mais caro. Se eu comprasse dois... Além de ficar mais barato... Eu ia ganhar o terceiro. Então... Comprei assim, né? Esse daqui. Esse daqui, né? Que foi encomenda também. E vem filtro solar. 30 fator solar. Aí tem esse daqui também. Que seria banana concealer stick. Seria corretivos, né? Mesmo processo. Se eu comprasse um, ia ficar mais caro. Comprasse dois e levava o terceiro de brinde. Só que parei um pouco. Porque deu vontade de espiar. Que eu fiquei um pouco gripada, né? Deixa eu ver aqui mais. Aí... Agora... É... Agora a coisa de comida, né? Que eu comprei essa bolachinha. É que... As comidas da Corea são bem... Assim... Eu achei muito gostoso. Que a gente foi numa churrascaria. Pra quem assistiu o vlog, né? E o bom é que... É que eu achei legal. Muito legal. É que a mulher traz os pratinhos, né? As comidinhas. Aí... Quando é a carne, o churrasco mesmo. Elas mesmas que assam a carne pra você. E cortam, assim... Do tamanho, assim... Ideal pra facilitar pra comer, né? E elas preparam tudo. Você só come, assim. Achei bem legal isso, né? Só que aí... Eu tava procurando comidas, assim... Típicas, assim... Como posso falar? Que seja da Coreia mesmo. Algo, assim... Famoso, assim... Sei lá, que vendesse no aeroporto, por exemplo. Pra trazer de viagem. Só que aí... A maioria das coisas que eu achei foi produtos, assim... Tipo chaveiros. É objetos, né? E eu queria trazer alguma comidinha. Aí como eu não achei algo, assim... Tipo... Que fosse comida mesmo. Assim... Nem que fosse, sabe? Um bolinho, alguma coisa. Eu queria levar bolinho, na verdade, né? Mas como eu não achei... Então eu comprei essas bolachinhas, ó. Esse daqui. Bolachinha com botas de chocolate. E esse daqui também, ó. Que é uma casquinha, né? E dentro tem chocolate. Esses dois de comer. E agora eu vou mostrar pra vocês... Os brindes que a gente ganhou, né? Que junto dessa base que eu mostrei pra vocês... Deixa eu pegar aqui de novo. Esse daqui... Veio esse daqui. Esse daqui seria lápis, né? Lápis, assim, pra contorno... Pra eyeliner, né? Pense e eyeliner. Um é preto. O outro é marrom, ó. Esse daqui. Que eu gosto de pintar os olhos, né? Aí veio dentro. Junto esse daqui. E agora... Praticamente o resto são brindes que eu ganhei. E eu vou mostrar pra vocês os brindes que a gente ganha. Que a gente ganha bastante coisa. O primeiro é esse daqui. Que é da The Face Shop. Só que esse daqui... Eu não sei se seria tipo um hidratante. Eu vou pesquisar certinho. Tá marcado fresh. Ai, não sei pronunciar. Esse daqui é um gelzinho, né? Que ele vem bastante. Ele é grandão. Eu não sei se seria... Eu falo pra vocês, né? Se seria creme pro corpo. Alguma coisa, creme pro rosto. Eu vou pesquisar certinho. Depois eu falo pra vocês. A gente ganhou esse produtinho. Ganhamos esse daqui, né? Esse daqui eu acho que seria o mesmo que esse. Só que em miniatura. Esse daqui... Ah, esqueci de falar pra vocês. Vocês vão ficar um pouco confusos, né? Esses produtinhos aqui a gente comprou numa loja. Que também... É tipo um mercadão. Que tem daís. Só tem mercado. E tem drogaria também junto, né? Esses daqui. Aí, no caso... Esse daqui foi uma encomenda também. Só que esse produtinho aqui eu não achei nessa loja. Que a gente comprou esses daqui. Então, esses dois que eu mostrei pra vocês. A gente comprou num... No aeroporto, né? No aeroporto tinha. Então a gente comprou esse daqui lá no aeroporto. E esse daqui eu ganhei junto com essas que a gente comprou no aeroporto, né? Da Skinfood. Aí, eu mostrei esse produtinho, né? Que a gente ganhou de brinde. Aí tem esse produto. Tem essas máscaras faciais. Que vem bastante, ó. Vem bastante máscaras faciais. Esse daqui. Um pacotão de máscaras. Esse daqui seria... Acho que um BB Queen, se eu não me engano. 13ml. Caixa linda, né, pessoal? Aí dentro ela é assim, ó. Chique, né? Achei muito bonito. Tem esse daqui. Tem esse produtinho aqui também. Que esse daqui... Será... Acho que deve ser tipo um... Um protetor solar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Esse daqui. Eu não sei se ele tem corzinha também, né? Mas aí a gente ganha esse produtinho aqui também. E tem esse daqui também. Que ele seria Sun Queen. Também acredito que seria... Deve ser... É... Filtro solar, né? Filtro solar. Esse daqui. Ganhamos também esse produtinho aqui. Que ele seria Cushion. CC Long Lasting. Será que é o CC Queen? Não sei. Que vem nessa embalagem linda, né? Também tem espelho. Aí você abre e tira esse papelzinho. Você passa aqui. Você vai passando na pele que fica linda. Essa aqui. Bem linda, né? Essa embalagem. E pessoal, acho que então foram essas, né? Os brindes. Já ganhou bastante brindes, né? E... E fora que, como eu falei pra vocês, né? Tem... Tem... Acho que metade é meu. Metade são encomendas. Mas era isso, pessoal. E ganhamos... É... Ganhamos não. Nessa loja que a gente comprou... Deixa eu ver. Esses aqui. É... Compramos também essas máscaras faciais. Caviar. Skin food. Esse daqui. Tem duas. E era isso, pessoal. As comprinhas e os brindes que a gente ganhou. E tem umas coisinhas que... Eu queria mostrar duas coisinhas que a gente comprou antes de... A gente comprou nessas paradas. É... Antes de ir pro aeroporto. Como o tempo ia estar chovendo. A gente comprou esses dois guarda-chuvas. Achei muito bonitinho. Aqui, ó. Onde segura é de ursinho. Achei muito bonitinho. Essas... Esses guarda-chuvas. Então era isso, pessoal. Foram essas comprinhas que a gente fez. As comprinhas e os brindes, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por tudo. Obrigada por terem acompanhado o vlog, né? Os dois vlogs. Eu tô da Disney quanto da Coreia. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E espero vocês no próximo vídeo. Super beijão. Tchau, tchau.